Deixa Estar Preocupar Pra dizer Toda a vida foi ilusão As lindas noites foram pra encantar Já era hora de reconhecer Pra dizer Parei com o sonho Pois me vejo acordar Tentando encontrar a paz Mas deixa estar enquanto é tempo Eu sinto agora e em bom momento É hora de reflexão São tantas coisas Que eu pude perceber Tudo que você me fez Me fez Hoje quero sorrir Não acho graça Saudade é coisa que passa Quando se tenta esquecer Toda a vida foi ilusão Com estrelas de imitação Já era hora de reconhecer Pra dizer Toda a vida foi ilusão Com estrelas de imitação Já era hora de reconhecer Pra dizer Pra dizer Pra dizer Toda a vida foi ilusão Toda a vida foi ilusão Pra dizer Pra dizer Pra dizer Pra dizer Pra dizer Pra dizer Pode dizer, pode dizer